Gente, tô sabendo que tem novidade refrescante pro verão aqui na Copenhague em conjunção dos queridinhos, café mais chocolate. É o Crispy Frappuccino e o Frappuccino Lajotinha. Vamos lá conhecer comigo? Gente, maravilhoso aí pra fazer uma pausa refrescante. Então fica a dica pra você aproveitar o calor com essa novidade aqui da Copenhague.